Obrigado, pastor. Uma ótima tarde. E olha, a chuva em Minas Gerais traz consequências a moradores de Piquete, cidade próxima à divisa entre os estados. Uma tromba d'água provocou o alagamento de 12 casas. Duas famílias perderam absolutamente tudo. A reportagem completa é de Alessandra Pinheiro. As casas deste bairro foram as primeiras a serem atingidas pela enxurrada. O local fica próximo à Serra da Mantiqueira, no trecho que divide os estados de São Paulo e Minas Gerais. Duas famílias perderam tudo. No imóvel recém-construído, Suzy mora com o marido e os dois filhos. Aqui, a água chegou a quase um metro de altura. A gente estava dormindo, aí meu esposo acendeu a luz. Quando ele acendeu, já estava cheio de água. Só que aí o muro do vizinho caiu e a água que estava lá veio. Aí já veio jogando tudo. O guarda-roupa quase caiu em cima dele, meus filhos estavam dormindo na cama. Como é que vai ser agora, recomeçar? Não sei, viu? Demorei tanto, sabe, para eu conseguir isso aqui. A tromba d'água derrubou cercas e muros. Os moradores tiveram muito trabalho para retirar a lama das casas. Nessa rua aqui, olha só, as pedras rolaram. A enxurrada fez aí, abriu vários buracos na rua. Aqui nessa casa também a gente percebe vários móveis aqui fora. Você mora aqui. Deu para salvar alguma coisa? Nada. Perdi tudo. Mostra para a gente, a gente pode entrar? Bom, dá licença. Pedi para o Ronaldo mostrar, olha, alguns móveis aqui fora, o brinquedo das crianças. Foi tudo muito rápido? Explica para a gente. Foi assim, eu estava em casa. Daqui a pouco foi só um estrondo, fez aquele bum, um barulho. Aí eu vi assim, eu olhei para trás, o Vitrô foi enchendo de água. Na hora que encheu, desceu com o Vitrô, com tudo. Isso acontece sempre aqui nesse bairro? Nunca aconteceu. No tempo que eu estou aqui a primeira vez. Mostra para a gente aqui. Então, você deixou alguns dos móveis que você conseguiu salvar. Ali algumas roupas também, né? Isso, o que deu para salvar, a gente está tentando salvar. A água chegou a mais ou menos um metro aqui também? Isso. A água entrou pelos fundos. Anderson mostra onde ficava o muro que dividia a casa dele com o do vizinho. Aí você vê, a água foi tendo uma altura. Eu estava aqui, ó. Fiquei prensado na porta, que não tinha como correr, né? Meu pai preso aqui também, tentando ajudar. A minha mãe ficou presa no quarto. E fomos lá, tentando fazer o que dava. Mas rodou tudo. Ali onde está o vitrô, assim, dava para ver que a água subiu na altura do vitrô e veio com vitrô, com parede, com tudo. Aquela coisa de louco já inundou tudo. Acabou tudo. A chuva arrancou o calçamento de algumas ruas e levou galhos de árvores para dentro dos imóveis. No total, 12 casas sofreram danos por causa da chuva. Em 2008, a cidade enfrentou uma grande enchente. Pelo menos 70% das moradias foram invadidas pela água. Na época, o governo liberou cerca de um milhão de reais para a construção de muros de contenção e casas populares. A prefeitura vai estudar, viabilizar a possibilidade de criar mais nova boca de lobo para escoamento dessas águas. Mas foram uma hora de chuva torrencial. Haja visto que no ano de 2009, 2010, nada veio acontecer. É que realmente, dessa vez, a chuva foi muito forte. Nesta casa, a família conseguiu salvar eletrodomésticos e alguns móveis. A dona Tereza morava em outro bairro. Estava nos contando que também sofreu uma enchente. Isso foi há mais ou menos cinco anos, dona Tereza? Não, não. É com... Já tem uns cinco anos que a gente vivia já com esse problema. Na rua Capitão Zé de Brita, ali na... Todo mundo conhece por buraco da preguiça, né? Então, ali tem, inclusive, tem muitas famílias ali que precisam. O meu medo maior ali é de um dia descer. Como desceu muita água, fechar aquilo lá, muita gente perder a vida, né? Então, a gente comprou aqui e não esperava também acontecer isso daqui, né? E aqui, dessa vez, você perdeu muita coisa? A gente... Os móveis também aqui do lado de fora? Os móveis. Alguns móveis a gente perdeu, sim. Mas o importante é a vida, né, gente? Então, graças a Deus, foi um susto muito grande. E espere em Deus, que... E agradeça a Deus por estar com vida, né?